A Reconquista de Alcácer Corre o ano de 1217. El rei Dom Afonso II, dirigindo-se para a norte, vai recrutando contingentes para a tomada da importante praça de Alcácer do Sal. Os avanços das hostes cristãs são constantemente rechaçados pelo domínio sarraceno. Já com dois meses de investidas falhadas, o ânimo dos cruzados começa a fraquejar.